Tem alguma coisa pra fazer, não tem que ficar fusticando? Tem alguma irregularidade na nossa operação? Vai lá e se apresenta então, pô. E lacrar esse depósito público, que é uma sacanagem o que acontece no dia. Eu tô sábado, fátio interditado. Fazendo covardia com motorista de aplicativo, com motorista de táxi e com um trabalhador, um cidadão de bem, que é apenas cumprir o celular, pegar o seu voo e viajar no aeroporto de São Tomão. Entender o problema em preservar você, cidadão de bem, você motorista. Quando esse vagabundo desse prefeito viaja pra fazer o farronice lá com o Lula em Brasília, eu duvido que quando ele tá voltando de viagem, ele tem que se submeter a isso. E lá pro estacionamento, pros capangas da milícia dele irem buscar isso. Isso é uma coação cidadão, mas eu tô lhe afirmando. Eu estou lhe afirmando. Isso é corvardia. O Breno, o Carlevar, mandou vocês não usarem fácil. Vai virar um misto da sencinha, se pode ser. Remanejado essa... Tá da guarda pra cá? Se eu não sou o que, sem paramentação, sim. Tá autuado, agora não pode rebocar. Primeiro, os rebotes do dentro. Estão todos irregulares aqui. Tá rebocando o rebote. É a lei valendo pra todos. Quem é o Tua? Quem é o Tua? Sim, o agente de trans. Quem é o agente de trans? Aqui no momento foi eu. Então autua esse caminhão. Eu mando parada irregularmente. Foda.